Oi gurias e guris, meu nome é Angela Cristina e eu falo da flor de camomila. Hoje eu trouxe uma plantinha bem diferente para mostrar para vocês que é o Filodento Plantate Lady, né? Ou senhora pintada como ela é conhecida também, né? Porque ela é uma Lady, gente! Olha que coisa mais linda dessa planta com esses detalhes, com essa folha aqui, toda nessa cor pintadinha, né? E o mais interessante, né gente, é que ela tem o caule bem rosadinho, né? Olha que coisa mais linda aqui! Olha essa folhinha nova então quando vai saindo, toda meia rosadinha aqui então e o caulezinho dela todo rosado, né? Então é uma característica bem importante desse Filodendron aqui, né? Esse Filodendron, então, como ele é Plantate Lady ou senhora pintada como também é chamado, né? Ele gosta de um clima bem tropical, né? Então aqui, ela pode ser plantada assim, como é que eu posso dizer? Tanto assim se você plantar ela embaixo de uma árvore ou também em vasos, né? Se você plantar ela debaixo de uma árvore, ela já vai estar com esse suportezinho para poder crescer e se agarrar, né? Porque ela vai se agarrar numa árvore, né? Sempre proteger ela do sol, né? Se você plantar ela no chão, assim, embaixo de uma árvore, ela precisa estar protegida do sol quente porque o sol quente, né gente, ele queima as folhas, ele pode causar queimadura nessas folhas lindas. Olha só quando uma folhinha nova vai saindo e pegar o sol quente nelas vai acabar queimando, né? Então isso são algumas coisas que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? Então vão assistindo esse vídeo até o fim que eu vou falar tudinho sobre essa plantinha maravilhosa que vale muito a pena a gente ter na coleção tanto para quem está começando, né? Ou para quem já adora colecionar plantas, né? Então essa planta aqui, se você plantar ela no chão, você precisa também cuidar da geada, né? Porque às vezes se você mora num lugar muito frio ou que está fazendo geada, né? Tem informação de geada, ela pode acabar queimando do vento frio também e da geada também, né? Então a gente precisa tomar cuidado, né? Para que ela, a planta, não venha a morrer, né? Porque o frio demais queima as plantinhas, as folhas dos filodendros, né? Outra coisa, sempre que você plantar essa planta num substrato, plantar ela no vaso, né? Que a gente vai ter dentro da nossa casa, na nossa varanda, no apartamento, né, gente? A gente precisa ter um bom substrato para essa planta porque o substrato é uma coisa muito importante, gente, por quê? Assim como a gente tem uma alimentação saudável para a gente poder crescer bem e saudável, né? As plantas, elas precisam ter nutrientes saudáveis para poder crescer bem, fortes e saudáveis, né? Então isso é uma coisa muito importante que a gente precisa observar E o que eu coloco aqui nesse substrato, né? Vou mostrar para vocês o que tem Aqui tem casca de ovo, casca de banana, tem algumas folhas secas, né? Também tem a fibrinha de coqueiro, né? Carvão, um pouco de terra, esterco de vaca Tudo isso, casca de ovo, casca de banana, que eu sempre coloco nas meus filodendros Então é um substrato bem drenado, bem rico em matéria orgânica para que ela possa crescer saudável dentro do vaso, né? Aqui na minha casa, né? Ou na sua casa, ou no seu apartamento, né? E como que a gente vai molhar essa planta, né, gente? Sempre pegar água da chuva, coletem água da chuva, gente Quando você chover na sua casa, onde você mora, coleta água da chuva Se por acaso você não conseguir coletar água da chuva, gente Vocês podem coletar água da torneira Mas água da torneira tem cloro, né? Então a gente precisa fazer Então é guardar água dentro de um balde por 24 horas Para daí você estar legando as plantas, né? Porque aí ela já vai estar sem essa matéria um pouco mais densa Que é o cloro, que faz a cabeça, acaba fazendo mal para as nossas plantinhas, né? Você também pode borifar água, né? Nas folhas, né? Então sempre pela manhã borifar água nas folhas Porque as folhas elas crescem muito mais saudáveis, né? São plantas tropicais, né? Durante o inverno, né, gente? A gente vai diminuir a quantidade de regas, né? Porque o excesso de umidade nessa planta, gente Ela apodrece as raízes Então isso é uma coisa muito importante Que a gente não pode molhar demais as plantas Principalmente no inverno Se você mora num local onde faz muito frio Que nem agora aqui no Rio Grande do Sul A gente... Eu sempre coloco o dedo na terra Quando o dedo sai sujo É sinal que não precisa molhar Agora se o dedo sai bem sequinho Vamos ver aqui, olha só Aqui eu vou estar molhando a minha planta, né? Eu gosto de molhar ela sempre no período da manhã E borifar água também no período da manhã E como que a gente faz para borifar essa água, né, gente? Bem devagarzinho, né? Você vai borifar a aguinha nas folhas dela E ela vai... Elas adoram, gente Vocês podem colocar várias espécies, assim Uma agrupadinha da outra Para que você não precise fazer... Não tenha tanto serviço na hora de molhar, né? Assim, uma aguinha já vai pegando na outra planta, né? Então, uma coisa muito importante, né, gente? É não molhar a planta... Esse filodendro plantei de leite demais Ou sem hora pintada, né? Porque senão vai acabar apodrecendo as raízes E aonde deixar essa planta maravilhosa no seu apartamento, né? Geralmente a gente deixa essas plantas, né? No solzinho da manhã, dentro da casa, no apartamento Aqui eu vou deixá-la aqui nesse local, aqui em cima dessa banqueta Para que ela possa pegar toda essa claridade que vem ali de fora, né? Para que ela cresça saudável e tenha os nutrientes que também precisa de solzinho, né? E também ela vai estar recebendo o solzinho que vem dessa janela aqui no final do dia, né? Então, são algumas coisas que a gente observa para que ela possa crescer sempre saudável, né? Essa planta, gente, se você quiser fazer mudas dela, né? Para fazer mudas dela, a gente sempre deixa crescer entre quatro ou cinco folhinhas, né? Aí a gente pode cortar aqui E aí você vai cortar a planta, né? Você coloca na água por algum tempo, você pode colocar ela também no musgo Porque ela também cresce no musgo Então, assim você vai fazer mudas e vai poder propagar ainda mais essa planta bonita na sua casa E aumentar a sua coleção de plantinhas maravilhosas para decorar a nossa casa, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo, deixe seu like Marque seus amigos, as suas amigas, né? Todo mundo que adora plantas E venha fazer parte dessa grande família que ama plantas Também quero convidar vocês, gente, para conhecer meu Instagram Flor de Camomila Onde eu tenho dicas diárias sobre cultivos de plantas Tchau! Até o próximo vídeo!